Boa tarde, pessoal do Jardim 1. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegou sexta-feira, dia da nossa atividade divertida, diferenciada, e hoje a Tia Sibeli trouxe uma proposta com massinha. Isso mesmo. Acredito que todo mundo tem a massinha de modelar em casa, né? Vocês irão precisar de massinha, de massa de macarrão, espaguete, tá? E macarrão desses que tem furinho, tá? Tem furinho. Brincadeira bem legal. Tia Sibeli vai colocar no alto pra vocês poderem estar visualizando melhor, mas pode, às vezes pode fazer em cima de uma mesa, ó. Um pouquinho de massinha. A Tia Sibeli vai colocar aqui pra fazer uma caminha. Vou pegar um macarrão e vou espetar a massinha com cuidado, porque o macarrão é bem sensível. Esse da Tia Sibeli é bem fininho. Eu sei que tem outros no mercado um pouquinho mais durinho. Espetou o macarrão? É hora de colocar o outro macarrão. Aí pode brincar com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, uma vez de cada, ó. 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 A gente treinando a nossa coordenação motora. Ó. Que legal, pessoal. Pode colocar macarrão em todos os palitinhos. Vou colocar macarrão no macarrão. Olha que legal. A gente tá fazendo o treino da nossa coordenação motora. Trabalhando nossos membros superiores. Opa. Viu? Quando não tem concentração, o que acontece? Bem de verdadeirinho. Que legal, né, pessoal? Pode ser uma vez do papai, uma vez da mamãe, uma vez do fininho ou do irmãozinho. Pra quem tem, depois, tudo completado, a gente pode trabalhar de tirar. Bem devagar. Gostaram, pessoal? Essa foi a sugestão de atividade dessa sexta-feira. Espero que todo mundo realize, brinque bastante. Uma atividade bem simples. Os materiais, acredite, todo mundo tem em casa. Tá? Uma boa diversão. Um ótimo fim de semana. E até segunda-feira. Se Deus quiser. Beijo, Jardim. Tchau, tchau.